Taca bala, taca lança, taca tudo nessa maluca Quando ela fica loucura, ela se transforma na super bunda Mas taca bala no copo dela, que ela frutua na pica Vai baixo, vai baixo, vai baixo Vai seba, vai seba Vai seba, vai seba Vai seba, vai seba Taca bala no copo dela, que ela vira uma cachorra Taca bala no copo dela, que ela vira uma cachorra Truton fica de boa, oi, senta na rola, Truton, fica de boa, oi, senta na rola, Truton, entra no clima, oi, senta na pica, Truton, entra no clima, oi, senta na pica Zabota o copo dela de doce que ela te mata de desejo, a novinha do doce é sem mistério e sem segredo, a novinha do doce é sem mistério e sem segredo, a Fernando tacava no pelo, a Marcelo virava do avesso, a Jussara sentava por cima, a quicando, me olhando e jogando o cabelo A Fernanda eu tacava no pelo, a parcela eu virava do avesso A Jussara sentava por saque, nadou me olhando e jogando cabelo A Jussara sentava por saque, nadou me olhando e jogando cabelo